Olá pessoal, o vídeo de hoje é referente a número de tatuadores banido pela conta do WhatsApp. Não só de tatuadores, mas de outras pessoas também que tiveram seus números banidos. E eu consegui resolver esse problema. Então pessoal, vou contar agora como que eu resolvi esse problema do número banido pela conta do WhatsApp. Eu acredito que é uma dúvida de muitos que também tiveram seu número banido. Eu entrei em vários vídeos do YouTube vendo referente a solução. Muita gente não deu solução, mas um dos canais mostrou uma solução. Ele colocou uma espécie de mensagem para enviar informando que estava tendo prejuízo e tal. Muito interessante, teve gente que teve o problema solucionado. Eu não tive o meu problema solucionado. Então, há cerca de três meses, eu tive o meu número banido pela conta do WhatsApp e não tive um retorno plausível. A única resposta que eles dão é que eles possuem motivos plausíveis para que a nossa conta seja deletada, seja banida. E aí, mandei a mensagem conforme um dos youtubers falou e eles informaram que não, que era definitivo na resposta automática. E eu não desanimei, gente. Depois de um mês, eu mandei mais mensagens e a mensagem era a mesma. Eu vou falar para você agora o que eu fiz, que eu acho que pode ter sido um fator que solucionou essa questão. Ao invés de eu mandar um e-mail para a conta do WhatsApp com o mesmo e-mail que eu já estava mandando, não, eu mandei de um outro e-mail diferente relacionado àquele número. E eu falei para eles que eu estava tendo um prejuízo se seria necessário que eu recorresse judicialmente para reaver essa questão, esse problema. A resposta foi, sabemos que você está sem acesso à conta do WhatsApp e estamos trabalhando para atender o seu pedido. Obrigado pela paciência, enfim. Essa foi a resposta, não tive uma resposta além dessa. Isso daí foi há cerca de quase um mês atrás. E aí, eu depois de uma semana, eu mandei mais uma mensagem em resposta desse e-mail, colocando, então, estou no aguardo ainda da resolução do meu problema. E nesses dias eu lembrei de verificar. Eu ia mandar até o e-mail, mas eu pensei, não vou... Eles não me deram a resposta, mas eu vou testar aqui a minha conta do WhatsApp Business. Geralmente, pessoal, isso acontece com conta do WhatsApp Business. E quando você usa um autoresponder, eu acredito que tenha sido por eu usar o autoresponder, um aplicativo que trabalha juntamente com a conta do WhatsApp, para criar respostas automáticas. Porque você que tem uma empresa e tem muitos clientes procurando, querendo saber referentes valores, perguntas curriqueiras, perguntas do dia a dia, que o autoresponder responde facilidade. Isso daí te ajuda muito. E aí, eu acredito que seja por isso. Eles consideraram o Crick como spam. Eu acho que isso fere a política do WhatsApp. E o que eu fiz? Eu testei o meu WhatsApp Business. E que bom, graças a Deus, funcionou normalmente. E agora, uma questão. Eu não vou falar para você que foi exclusivamente pelo meu e-mail, mas eu acredito pela insistência, entendeu? Eu não sei se com o tempo eles acabam liberando novamente a conta, ou se esse e-mail que eu enviei foi crucial para a liberação da minha conta novamente do WhatsApp. Então, você que teve sua conta banida, testa lá de novo. Vê se vai funcionar. De repente, vai funcionar. Eu já tenho um chip novo. Tive o maior trabalho de comunicar a vários clientes um número novo. Minha conta foi banida. O pessoal até brinca, mandou nudes, né? Não, não foi isso, gente. Foi uma questão complexa, referente à política do WhatsApp e tal. E aí, o pessoal entendeu legal. Mas é isso. Se você tentar acessar sua conta e não conseguir, tenta mandar um e-mail desse. Um e-mail mal criado, falando Será necessário recorrer judicialmente? E aí, deixa essa pergunta para eles. Eu creio que, logo, logo, você vai ter o seu WhatsApp de volta. Sua conta com o número que você já tinha. Fico por aqui nesse vídeo. Você que curtiu, dê seu like e se inscreva no meu canal. E nunca desista, gente. Se você foi lesado por algum problema, insista. Uma hora ele será solucionado. Um abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí, deixa eu ver o seu like e se inscreva no canal.